Conheça agora nosso curso de inglês completo, o único curso que vai te levar do zero até a fluência no inglês. Para conhecer o nosso curso, basta clicar no primeiro link da descrição. Você poderia arrumar a mesa, por favor? Could you sit the table, please? Could you sit the table, please? Could you sit the table, please? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Could you help me wash the dishes? 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 Você quer um pouco de água? Do you want some water? Do you want some water? Do you want some water? A gente se vê depois. See you later. See you later. See you later. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Tchau, pessoal. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Você alimentou o cachorro? Have you fed the dog? Have you fed the dog? Have you fed the dog? Como foi a escola hoje? How was the school today? 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 Como foi seu dia? How was your day? Você quer pedir alguma coisa para comer? Do you want to order something to eat? Do you want to order something to eat? Do you want to order something to eat? Você vai fazer alguma coisa esta noite? Are you up to anything this evening? Are you up to anything this evening? Are you up to anything this evening? Do you want to order something to eat? Do you want to order something to eat on TV? Is there anything good on TV? Is there anything good on TV? Is there anything good on TV? Você quer ver um filme? Do you want to watch a move? Do you want to watch a move? Do you want to watch a move? Eu não sei como usar isso. I don't know how to use it. I don't know how to use it. I don't know how to use it. Está muito quente hoje. It's too hot today. It's too hot today. It's too hot today. Eu acho isso muito bom. I think it's very good. I think it's very good. I think it's very good. Eu preciso ir para casa. I need to go home. I need to go home. I need to go home. Eu gosto dela. I like her. I like her. I like her. Eu sei. I know. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. I feel good. Eu me sinto bem. Eu não quero isso. Por favor, ligue para mim. É bom ver você novamente. É bom ver você novamente. É bom ver você novamente. É bom ter você aqui. É bom ter você aqui. É bom ter você aqui. Estou com sede. I'm thirsty. I'm thirsty. Eu não tenho certeza. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Eu estou feliz. I'm happy. I'm happy. I'm going to leave. I'm going to leave. I'm going to leave. I'm going to leave. Eu estou com frio. I'm cold. I'm cold. I'm cold. I'm out. I'm cold.